E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. A João Tão me disse que ser preto não precisa de peruca. Engraçado, eu sou general, você é recruta. Meu marido só fala na sua vez, eu não falei quando era sua vez, por isso eu sou o rei, você sou o peão, esse é o cheque mate do Xadrez. É o cheque mate do Xadrez? Talvez eu podia estar lá, só que me liberaram mais cedo simplesmente na minha prisão, e hoje eu vou mozando a sua vez pra te matar. Eu podia estar preso, eu não falei que a João Tão me disse, eu só falei que ela confirmou a parada, e hoje nessa batalha o Nel vira vício. E aí eu tava preso numa viagem, e numa blitz que é da federal, vou fazer a penavar e a passagem, e hoje eu vou chegar na final. Isso é rio de improviso, isso é na hora, não é frase pronta, não é frase de cabinhão, Zulus não, cê decora. Quando eu tava vindo aqui pra Manoiri, do lado da Tima Blitz, lá da federal, tinha uma parte de bolsominho falando que o que a gente faz não é original. Aí eu olhei para cada deficiada dentro do Uber, e falei o bagulho do Zulu. Olhei para cada bolsominho de beijão marano, e falei, vai tomar no cu. Manda tomar no cu não é o suficiente, é mandar realizando a sempre de olho aberto. Cheguei pro bolsonarista e falei, vai tomar no cu, e na próxima eleição cê vota certo. Porque é isso que pode mudar o nosso futuro. Sassai manda todo mundo tomar no cu, isso vai tornar o meu mundo mais maduro. Não vai tornar o mundo mais maduro, só que o bagulho cê tem que entender. O racista nunca vai mudar de opinião, ou você mata ou você vai morrer. E o racista sabe o que é, o que é o nosso bagulho que é certo. É o que é a toda alegria do que me ensinou a viver nessa salva que é de concreto. Quando eu tinha falado lá do netbook, só pra poder mostrar é machado na rima. É porque a regi boa aproveita a metáfora pra explicar que a morte é viva. Mas acho que você não consegue entender isso até porque cê mete o louco. Eu lembro você antes de um falado de antigo, só que hoje eu te deixo o arquivo morto. Qual a morte é o que você sabe no verso é a história. Então não duvida, porque a morte não apaga a minha história. Eu tô vendo a morte na minha frente, vocês sabem que agora eu já vou dizer. É a morte na minha frente, mas o sangue de Jesus já se poter. O sangue de Jesus tem poder, só que não vão agora ser dele. Jesus pode voltar pro seu azar, você não é ele. Mas é porque meu mano, eu posso te mostrar uma coisa e posso provar. Mesmo te dando três milhares diferentes, você não consegue ressuscitar. Mas só que esse cara atenta, mas não avança. Eu não sou ele, então você é ser dele. Se eu olho no espelho, eu vejo uma imagem e semelhança. É porque existe aquele jogo, onde é Deus o diabo. Onde um diz que eu sou merecedor e o outro dá risada aqui no meu pecado. Dando rimada dos seus pecados, até porque para não você tá morrendo nesse improviso. Seu pecado da terra apagar com a morte, você já acerta comigo. É por isso que eu posso te dizer, até porque para você não vai voltar. É imagem e semelhança, mas com isso não consegue se espelhar. Não, não consegue se espelhar. Sabe num verso que és o tormento, na verdade eu tô vendo a morte. Reparte sua cara, tá enfeiamento? Ei, mas calma, morte, que eu te bato. Cês, troco, eu percebi que você é já a morte. Aqui vai pro lado e o outro pro outro. Um vai pro lado e o outro pro outro. Algo vai pro céu, o outro vai pro inferno. Como não improviso, você é deciso, você aqui vai ficar só no subalterno. Acho que não passa do purgatório. Até porque eu falo esse implório. Você que não tá percebendo o horário. Segunda-feira vai ser seu melório. Não é mais de um tratório. Cês sabe que ídolam a alva. Por que dentro do primeiro round? Se você não viu, já acabei sua cova. Ele fala até no purgatório. Você sabe que meu verso vale. Na verdade, eu tô pique-grate. Eu sou pro purgatório e ainda mato Hades. Eu sou pro purgatório. Eu já fui fantasiado de João Tom, mas tá fantasiado de Marquito. Salve aí meu mano, vou tentar pra eu dizer. Você fala até que eu senti Marquito. Só que eu nunca trabalhei no SBT. Esse cara, ele é muito ruim. Sabe por que agora as ideias dele param? Por que você é o primeiro MC que vem fantasiado? Com um buraco negro no meio da sua cara. É... 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 Ele veio de seifado, de racista. Só que aqui a sua ideia é queia. Aquele lugar de MC batalhador é que não tem racista. Essa porra é a batalha da aldeia. É... É... Tá ligado meu mano, tô de marola. Acabo contigo, essa é a hora. Tá ligado que agora o Johnny te mata. Mas racista não fala que é racista. Bolsonaro ralou. Racista só tem duas caras. É... 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 Lula faz um L, aproveita e vai lá pra fora. Deixa de ser otário meu mano, deixa de falar como é que ia caô. Todo mundo agora é Lula, já que o Lula ganhou. Mas agora mano, ele quer falar de candidatura, então deu pra te entender. Fala de falar de Bolsonaro e de Lula do nada, faz o L mano, vai aprender a ler. Essa é a realidade. Só que independente mano, agora sabe que nós cobra. Eu posso ler, eu posso viver. E a minha vida tem a vida que veio nesse livro, vai e mostra. Fala de graça, vou vendo, com a minha equipa aqui, sem a moça. Em vez de aprender a ler, eu fui ajudar minha coroa, eu fui lavar a louça. É o que você deveria fazer. Tá ligado meu parceiro, eu acabo contigo e com esse seu bigodinho vem pro caralho de pedreiro. Ele fala o quê? Eu tô lavar a louça, então faz o L. Vamos fazer assim? Tá na tiga, você quer lavar a louça. Hoje em dia, você deve sair que tá louco de lim. É... Muito complicado irmão. Então dependente a que isso é um fato, você quer lavar a louça? Fala da boroa, para te victimizar, que eu já venho aqui pra quebrar seu prato. Faz válvulo pro primeiro round. Foi insinata tu, mano, que é trap. É só rima, pula, pula, rima, lança o trend. Sem pegar, mano, agora no regime. Mais um culo, não é só rima, é a rima, eu sou reiki. Eu tô além da sua aparência quando eu citei a sua autoestima. Essa é a nossa diferença, você entende, eu sou rual, eu sou rima. Por isso que você tem muito a aprender. Vou te falar que eu não tô tiroteio Você tem que tentar fazer Não falei que você é feio Isso que você não tá entendendo, meu mano Agora isso eu te explico Só que a favela tá bem estética Para os pivetes achando bonito Não tem uma coisa que eu tenho que eu falo Mano, agora eu vou te dizer É autoestima Você olha pro espelho e fala assim Amo você Você tá ligado, mas já acredita Todo favelado é favelado É tudo a mesma fita Mas tá ligado, tem questão de ser bonito Essa rima tá escrita É não achar bonito fazer um feio E compensar a sua carinha bonita Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle agora Vou te explicar como é no free Quando você sabe que eu faço bagulho Agora isso é orgulhoso Com o conteúdo se liga Eu sou maravilhoso Demorou, você é um atrasado Você é tudo isso Mas nem esqueceu que você tá Se seu ego enfado Demorou, você tá ligado Que agora eu tenho a resposta Deixa o nariz empinado Você que tá atrasado Com o preço Eu sou favelado e preto Mano, você já não sabe Faço rima de bagulho O banco Isso é de freestyle Eu sou favelado e preto Você tem que entender Não é ego Se eu não me achar bonito Quem que faz de ser Você vai tá ligado Dita que agora você não entendeu Você falou que é favelado e preto Quem isso tem a ver com eu Eu nunca julguei isso Você tá ligado Que nós já percebeu Realmente você fez o bolo Mas divide a fatia Ele é todo seu Calma, calma Calma, calma Calma, calma Solta essa mão, mano Vamos, vamos Tá maluco Calma, calma Calma, calma Calma Qual que é isso Não é R.A.B Você sabe Mano, cidade brincadeira Pra mim ser aclamado E gostarem das minhas rimas Eu tenho que for Prestar minha carreira Toda vez Você tá ligado Meu mano Que eu faço o fim Faço o meu papel Como ganhou o primeiro round Agora eu entendo o Nel Papo tem meu papel Em cima dessa batida Mas meu papo Nem é pra você Esse papo aqui É pra torcida Você tá ligado Meu mano Pode ter certeza Que eu faço o que Mas na hora Meu mar se senteia Aí depois vocês não entendem Por que alguns Mano não botam pra aldeia Mano, nem preciso Nesse grito Chego mostrando Que cê é esquisito Vou agora Arrancar o seu globo Porque primeiro Cê fala o que é mito Mito no Brasil Nunca foi da hora E a mansão Não falei sobre a Roma Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Tem de Roma Tem essa batida Fica de boa Eu não sei se eles Já não pude Vim fazer a vida E me virar O bagulho Não é só o YouTube Só que pego uma visão Meu parceiro Agora eu vim Arrancar o seu globo Porque cê falou Sobre sua carreira Depois que eu matar Cê começa de novo Vamos beber Escuta Se eles não entendem Zé nunca reclama comigo Liga não fala Que eu te escuto Que se fala Já tem O cara Chora legal Esse é seu empenho Chuta com o Nel E vai lá Se pergunta Como perder Pumadão de 2 a 0 Não me engano 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 Deixa fora Que ele é o espelho 100% na mancha cabeça Não quero chegar Que nem nessa casa Só que eu colo Mandando minha rima Se não tem rima Faz favor e faça 3, 2, 1 Rima Solta que prova de novo Que eu faço Cristalinho Em qualquer lugar Do sequela Fala no santa Pra ver Se você também não morre E vai perder na capela Tenta fazer Vem violão Vamos cê sabe Cê tá nos meus pés Você não vai no youtube Não viu O telhado com esse dia 10 Não porque eu prefiro Escutar mais rap Fica tranquilo cuzão Volta lá pra internet Se eu sou um adolescente Que curte Foda-se Quero saber de mais nada Porque ela já segue Se acha que é bom Faz favor pra nós Quando tira sua vida Se escuta um boom-bap Quando na minha vida Escuta um boom-bap Deu mano Agora a cara se liga Sabe o quanto foi Escuta um boom-bap Quando mano Um abraço Eu vou ter a vida E aí Mano Sabe que agora eu tô put Cala sua boca Os adolescentes Em breve vai ser um boom-boom É Mas se você continuar assim Instruindo eles A achar que o bagulho é ter gindra No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando o pau pra gringa Aê E outra fita Cê achando que é paquieiro pra pão Mano Brau só esforço A vida no refrão E hoje ela acabou Mas só que foi grebe Não foi pro pé Desado o macrão Mano Agora você que tá nisso É só os gringos Que pagam usar marca O brasileiro vai morrer fudido Porra Cala tua boca aliado Fute pra dar luz e tom Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano Pode usar sua marca Eu também uso Mas só que eu prefiro A feita de batalha E a pira chussada Não tá errado Você tá todo elegante Só que fala pra mim pai Vai ter as roupas e o drip Por cê é o bastante Mano Mano Cê sabe agora Que cê tá fudido Só a roupa e o drip O dinheiro no voto Um preto bicho sentido Que cê tá fazendo Mas eu mando agora Percebe que você sei qual O divete do meu bairro Trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns pro cê Vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda E espanco o MC arrumadinho Fica tranquilo Chega no seu kit Manda ele de volta Lá para a parfete Fala que tá caro Que não adiantou Isso não ganhou Numa batalha de rap Por favor Para o Luba